Olá boa noite boa noite a todo mundo bem-vindos a essa live boa noite a todos aí boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite tá ouvindo bem o áudio tá bom me fala aí por favor me dá uma confirmação tá bom beleza dá pra ouvir direto ok áudio ok perfeito então bem-vindos a essa nova live como podem ver hoje brinquedo novo é tem um um tablet aqui que é um é tipo um não sei como se fala em português é mas é um tablet grafico vou mostrar pra vocês ó olha aí é que serve para escrever no computador assim que visto é um quadro é como se fosse um quadro virtual praticamente assim que posso escrever nesse quadro e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo posso só um segundo é gente que tem aqui o whatsapp aberto está chegando o mensagem me incomoda pronto então tem esse novo novo brinquedo aqui pra é como um quadro virtual praticamente que hoje vou usar para explicar no pra falar sobre para falar sobre o mesmo que isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo então ainda tenho que aprender um pouco a escrever com esse negócio porque é um quadro mas não é a mesma coisa com um quadro no ele tem um uma caneta aí que você pressiona e vai vai escrevendo então se escrevo ou não escrevo direto bom tenha um pouco de pazienza é que digamos digamos não é fácil no começo não é aprender a escrever com esse negócio mas pouco a pouco vou aprendendo assim que é que que ademais seguiremos fazendo live e outras coisas só que eu a próxima semana estarei lá na itália que vou dar curso lá em roma mesmo que a situação está bem complicada ali na itália está se complicando mas mesmo assim vou vou dar um curso e depois voltarei aqui no brasil para dar um curso em campinas também bom pessoal hoje vamos falar sobre chocolate ok digamos que eu já falei sobre esse assunto mas vejo que ainda tem muitas dúvidas muitos muitos problemas então quero esclarecer um pouco mais como funciona o mundo do chocolate e vamos também vou também mostrar como vamos balancear uma receita de chocolate para entender um pouco sobre esse mundo sobre esse mundo ok digamos que que é sete e dez é a gente sempre espera um pouquinho mais ademais é peço desculpa para as pessoas que estavam lá no instagram mas a gente a gente a gente teve que fazer a live somente no no youtube porque porque com essa com esse negócio aqui com essa com essa como é que se chama mesa digitalizadora não dava para fazer a live também no instagram ok agora só um segundo que eu entro aqui no meu quadro virtual. Então, hoje vamos falar sobre chocolate. Vamos escrever aqui, vamos ver o que acontece. Aí, ó. Chocolate. Gente, eu já escrevo mal, né? Com essa... Eu falo que escrevo pior com os médicos. Mas, bom, chocolate. Aí, ó. Vamos fazer também uma linha aqui. Ok. Primeiramente, antes de começar a balançar uma resíta, temos que explicar um pouco esse mundo, ó. Ou seja, sabemos todo mundo que o chocolate vem de uma árvore, de uma planta, que se chama cacau. Sabemos que o fruto do cacau mais ou menos tem essa forma assim, não? Uma forma um pouco... Vamos ver. É... Bom, mais ou menos. Dentro dele temos a semente, é? Temos as sementinhas. Rapaz, ó. Tô aprendendo, gente. E entre uma semente e outra, temos uma coisa chamada de... Como é que se chama? A polpa de cacau, no? Aquela polpa branca... Não sei se já... Já veram, no? Um fruto do cacau. Mas ele tem essa polpa branca, né? Entre uma semente e outra. Aí, vamos... Vamos desenhar a polpa branca. Gente, tô... Tô aprendendo, então tô brincando também com essa mesa, eh? Então, temos essa polpa branca que... É... É muito boa, é? Não sei se já... Já comeram uma polpa de cacau, é... Maravilhosa, fenomenal. Eu adoro ela, é? É... Só que... Podemos fazer sorvete? Sim, podemos fazer sorvete com... Podemos fazer sorvete com... É... Podemos fazer sorvete com... É... Essa polpa... Tá pequeno, gente? Tá muito pequeno, dá pra ver... É... Dá pra ver lá no... 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 No vídeo, é? O desenho, essas coisas? Se não, escrevo um pouco... Um pouco... Um pouco maior. Me falem aí, por favor, se tá... Se tá muito pequeno. Tá ok, beleza. Obrigado, hambúrgueres. Ok, então, temos esse... É... Vai ficar salva? Sim, sim, Angelo, tranquilo. Vai... Tudo vai ficar... Fica no nosso canal de Youtube. É... Então, temos essa polpa... Que é uma polpa branca que é maravilhosa, eu adoro ela, mas... É... Ovviamente, o chocolate não vem dessa polpa. O chocolate vem... E ele vem da semenci. Ok? Da semencinha. Ou seja, dessa parte aqui, no? Da semencinha vou fazer... Uma... É... Uma... Eh... Uma seta. Ok? Agora, como funciona? Se tira toda a polpa, obviamente, a polpa pode... Pode ser comida, se faz... Também... É... Lá na Bahia eu já tomei várias vezes caipirinha de... Eh... De cacau. É... Que é feita com a polpa de cacau. Ótima. Se faz... Também o mel de cacau. Não sei se vocês conhecem... Praticamente, essa polpa se deixa ferver... Por quatro horas... Até virar um concentrado... Praticamente, vira um xarope de açúcares... Com um pouco de fibra, que é... Maravilhoso. Muito bom. Também. Mas essa é a parte da polpa. Agora, o que nos interessa é a semenci. A semenci que... Uma vez que é recolhida... Ela passa... Eh... Digamos, passa... Eh... Como primeira coisa, ela passa por... Um... Processo de... Eh... Fermentação. Eu vou tirar aqui... Vou cancelar... Vou apagar já... Essa... Essa maravilhosa fruta que eu desenhei. Eh... Então, ela passa... Praticamente... Por... Um... Processo de... Fermentação. Eh... Fer... Fer... Fermentação. É con sé se diz, acho. Eh... Agora, você já passa... Por esse processo... Ela é... Eh...�... É praticamente... Deixada... A temperatura ambiente... Por... Dentro dos dias. Aí depende... De... Depois de... Quanto... Eh... Quem produz o chocol dece... Ou, digamos... O... O... LICÓR de CACAU... Quero essa fermentação. Não sei se vocês... Já perceberam, mas... No mundo dos chocolates, tem sempre... Aqueles chocolates um pouco mais azedos, um pouco menos azedos, bom... Essa acidez que encontramos dentro do chocolate é devida praticamente a quanto a semente é deixada de fermentar. Porque aí se vai criando bactéria, essa bactéria cria acidez e essa acidez mais ou menos acentuada dependerá, repito, em média de 5 a 6 dias. Depende, repito, depende depois de quanta acidez eles querem dar no chocolate. Ou seja, essa fermentação nos dará essa característica de acidez. Uma vez que passa pela fermentação, aí ela é essicada, depois torrada, depois frantumada e aí vira nips. Não sei se já viram os nips de cacau, que praticamente são a semente de cacau, torrada feita em pedaço, em pequeno pedaço. Se pode comer assim, é crocante, claro, é amarga. Os nips são amargos, mas também podemos usar, por exemplo, não sei se eu olhei o vídeo do fruto seco caramelizado, no? Eu olhei o vídeo da pasta de fruto seco que eu fiz também, a macadamia caramelizada. Do mesmo jeito, podemos fazer os nips caramelizados da mesma forma. Ou seja, botamos naquela proporção, escolhemos a quantidade de nips, a metade de açúcar e a metade do açúcar em água. Fazemos aquele processo e podemos fazer um nips caramelizado, por exemplo, que podemos colocar dentro do nosso sorvete. Então, também o nips pode ser usado, por exemplo, dentro do sorvete para criar, sei lá, podemos brincar com o sabor do nips, essa acidez com o açúcar ao redor. Por exemplo, eu um sorvete que já fiz, base leite, então um creme, eu fiz um creme de polpa de cacao, porque eu adoro a polpa de cacao, mas pra mim combina bem com o leite. Eu fiz já um creme de polpa de cacao com esses nips cristalizados dentro dela, ou seja, depois misturado ou não dentro do sorvete com esses nips cristalizados. Então, temos o doce da polpa e depois o amarguinho do nips. É uma ideia, digamos, pra fazer um tipo de sorvete. Mas, depois, bom, digamos que, uma vez que são feitos esses nips de cacao, aí, então, fermentação, esticação, não sei se fala, se fala esticação, gente? E depois, torradura, gente, eu não sei escrever em português, torradura, é? Depois da torradura tem a frantumação, frantumação, me deixem brincar um pouco com o meu brinquedo novo, gente. Frantumação, e depois da frantumação passamos a moedura, ou seja, ele, digamos, entra em um moinho, é? Esse moinho de pedra que se usa também pra fazer pasta de fruto seco. Então, o nips é colocado nesse moinho de pedra por, mais ou menos, umas 24 horas, fica de dose a 24 horas dentro desse moinho de pedra, e se forma aquele que é chamado, o primeiro, digamos, o primeiro produto que se forma do cacao, no? Do, da semeci do cacao, é chamado de licor de cacao, ok? O licor de cacao, praticamente, é o que? É um líquido, é um líquido muito denso, é, praticamente, é o precursor do ciocoláce. Então, esse licor de cacao, repito, esse líquido muito denso, ok? É o precursor do cacao, por quê? Porque depois, colocando açúcar, colocando leite em pó, integral ou desnatado, aumentando ou diminuindo a quantidade de gordura dentro do licor de cacao, se criam os vários tipos de ciocoláce. Ciocoláce ao leite, ciocoláce meio amargo, ok? Digamos que isso é, isso é a lavoração, no, do, do chocolate. Mas, o primeiro, o primeiro produto que se cria a partir do licor de cacao, é chamado de massa, massa de cacao. Não sei se já, não sei se vocês já provaram a massa de cacao, gente. A massa de cacao, que, aliás, tem uma, tem uma live que a gente fez, vou apagar aqui, é? Tem uma live que a gente fez, é, alguns meses atrás, não me lembro exatamente quando, que a gente criou praticamente, a partir da massa de cacao, no? A partir da nossa massa de cacao, a gente criou um sorbê de... um sorbê de... um sorbê de ciocoláce sem açúcar, ok? Que depois a gente colocou maltitola, nitritola, não sei se vocês lembram, eu fiz essa live uns três meses atrás, quatro meses atrás, que fizemos tanta live, gente, que já esqueci quando foi. E a massa de cacao é praticamente como uma barra de ciocoláce, ou seja, ela tem a forma da barra de ciocoláce, é dura como um ciocoláce, mas não tem açúcar. Obviamente, não tendo açúcar, é amarga, é amarga, é, não se come, geralmente não é que se come como um ciocoláce, mas pode ser usada para fazer sorbê de ciocoláce, ok? Então, pode ser também já um produto interessante para fazer nosso sorbê de ciocoláce. Uma boa massa de cacao, pelo menos a gente lá, a gente lá na sorveteria usa uma massa de cacao organica muito boa, de uma marca lá de Brasília, na verdade eles pegam, pegam o ciocoláce, o cacao, pegam lá da Bahia, eles depois criam o licor de cacao e, além de fazer ciocoláce, eles também vendem a massa de cacao para a gente, que é muito boa, porque tem um retrogosto defumado, tem um sabor defumado que eu gosto muito, adoro aquele sabor. Ok? Então, esse é o primeiro produto que se cria, digamos, através do licor de cacao, aí, obviamente, tem que pegam o licor de cacao, colocam em um molde, temperam ele, que não é fácil, temperam ele e ele virará, digamos, essa espécie de ciocoláce, mas sem nenhum tipo de açúcar. Geralmente, a nível nutricional, a nível nutricional, uma massa de cacao, vamos a pagar ali, vamos fazer o seguinte, agora, a nível nutriente, no? A nível nutricional, uma massa de cacao, vamos, é formada, praticamente, por, basicamente é formada por dois ingredientes, ok? Uno se chama, então, massa de cacao, vamos escrever aqui, massa de cacao, massa de cacao, basicamente, ela tem dois ingredientes, uno é chamado de manteiga de cacao, e o outro é a fibra do cacao, ok? Então, a manteiga e a fibra, por exemplo, normalmente, quanta manteiga e quanta fibra temos dentro da massa de cacao? Podemos calcular mediamente, se não temos valores nutricionales, porque algumas vezes, como no nosso caso, quem me fornece a massa de cacao? É uma massa de cacao casera, no? Não é uma industria grande que está me fornecendo, então, se não temos valores nutricionales, calculamos que uma massa de cacao tem mediamente um 52% de manteiga e um 48% de fibra de cacao, ok? E depois, se queremos valores mais precisos, terá que perguntar ao seu fornecedor, mas, se não temos valores nutricionales, calculamos dessa forma, 52% de manteiga e 48% fibra de cacao, ok? Essa é uma massa de cacao. Agora, repito, sempre a partir do licor de cacao, que é um precursor, bom, aí que acontece, se coloca geralmente o açúcar e se brinca um pouco com a parte gordurosa, para aumentar e diminuir as características nutricionais do nosso cioccolato e se cria aquele que é chamado de chocolate meio amargo. Vocês sabem que chocolate meio amargo no mercado tem de vários tipos, 55%, 60%, 62%, 70%, 75%, 80%, 82%, tem de vários tipos, no? Tem muitos tipos de chocolate meio amargo. Agora, o, o, como, como podemos, no? Digamos, como o fazemos para saber os valores nutricionais? Porque lembrando que a gente sempre precisa dos valores nutricionais de cada alimento que vamos usar e, em especial modo, precisamos dos valores nutricionais dessa forma. Quando, por exemplo, se compriamo um chocolate da Calhebo, aquele chocolate 70%, no? Se eu compro um chocolate 70% da Calhebo, vocês verão na frente da sacola que aí tem três números, está escrito 70, 30, 38. Isso não é comum aqui no Brasil. Na Europa é muito comum essa coisa, ou seja, todas as marcas que vendem chocolate te dão sempre esses números, que, obviamente, não são sempre iguais, no? Nesse caso, a Calhebo nos fala 70, 30, 38. Agora, que está me falando a Calhebo com esses três números? Ela está me falando que o chocolate tem um 70% de cacao e, nesse 70%, depois ele redonda, mais ou menos, mas podemos dizer que mais ou menos um 30% é fibra e um 38% é gordura, manteiga. Aliás, se vamos ver na, dentro, na embalagem, eles colocarão total fat, ou seja, gordura total, na verdade, nessa embalagem está escrito gordura total 39%, ok? Agora, como faço eu para estabelecer mesmo se não temos essas proporções, é? Porque, repito, não todas as marcas me dão isso, mas se eu não tenho essas proporções, gente, suponendo que tem um cacao, no, um chocolate 70%, ou seja, que tem um 70% de cacao e me fala que tem um 39% de gordura, quanta fibra teremos aí dentro? Fácil, 70 menos 39%, ou seja, temos um 31% de fibra e o resto, o que é feito para chegar a senna, ou 100%, lembre-se, calculemos ele sempre como açúcar, então ele terá um 30% de açúcar, obviamente, que tipo de açúcar é esse, gente? De que açúcar estamos falando? Estamos falando de saccarose, na maioria, no 99% do caso, é sempre que saccarose, no caso que não é saccarose, e está bem especificado na imbalagem, gente, então, não se preocupe, é sempre saccarose. Fazemos outro exemplo, supponemos que compramos um chocolate 82%, por exemplo, no? E, não temos este número, mas aí está escrito, se lá, gordura total, é gordura total, se lá, 42%, que quer dizer, que esse chocolate terá um 40% de fibra, ou seja, 82 menos 42, 40, e terá um 18% de saccarose açúcar. Ok? Estão entendendo, pessoal? É bastante claro? É? Está clara a situação? Me falem aí, algum comentário, por favor, se sigo, sigo explicando. Ah, esse casal é seccagem, é, sim, é, 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 seguramente, eu, repito, eu com, português, português, o meu português é meio, italianizado, é inventado, às vezes eu invento palavras, mas, seguramente é seccagem, é seccagem, desculpe. Ok, vamos lá, então, visto, sim, todo mundo está claro, então, isso são, são coisas, são coisas importantes para a gente entender, por quê? Porque, repito, quando vamos fazer o nosso sorvete, temos que saber fazer esses cálculos, porque depois, baseado nesse cálculo, veremos que, colocaremos mais ou menos chocolate, para dar uma intensidade mais ou menos forte ao nosso sorvete. Lembrando, e isso veremos daqui a pouco, que o chocolate, gente, o sorvete de chocolate é, o único sorvete, onde a intensidade de sabor, se calcula matematicamente. Ok? Veremos isso depois. Ok? Então, isso, digamos, é um mundo do chocolate mais amargo. Agora, uma vez que temos entendido isso, vamos falar de outro produto, que é produzido sempre através das semenci, que é, que é, é praticamente, só um segundo que vou aumentar essa borrascha, como se aumenta, não se aumenta? Vixe? Não se aumenta, tá vendo? Bom, opa. Então, digamos que o chocolate, no, se cria dessa forma. Agora, outro produto que se cria através das semenci do cacao, é o que? É, é o, o cacao em pó. Ok? Muita gente usa cacao em pó, seja na, na sorveteria, não, no sorvete, mas também confitaria. E, o cacao em pó vem, vem de onde, praticamente? As grandes indústrias, uma em particular, que é a multinacional mais forte do, do cacao ao redor do mundo, seja, a Calhebo, é, porque, pra fazer esse, essa lavoração que vou falar agora, precisa de uma, de uma maquinária muito, muito cara, muito costosa. Então, não todas as indústrias tem esse tipo, esse maquinário. Então, eles fazem o que? Eles pegam, eles pegam, praticamente a, um segundo que aqui, cancelei esse pedaço. Eles pegam a massa de cacao, e, através de uma pressa, ou seja, através de pressão, pressam essa massa de cacao, e, tiram a parte gordurosa. Ou seja, eles criam a manteiga de cacao, a partir da massa, a começar da massa. Agora, essa manteiga de cacao, sabemos que, se alguém já experimentou a manteiga de cacao, sabemos que a manteiga de cacao, não tem um sabor bem definido. Aliás, o sabor dela, é até meio, meio ruim, tem esse sabor um pouco velho. E é branca. A manteiga de cacao é branca, não é marrão. Ok? Então, lembre-se que a manteiga de cacao, na verdade, não serve para dar sabor ao sorvete. A manteiga de cacao dá cremosidade, dá estrutura, porque depois, a gordura do cacao é uma boa gordura, dá uma boa estrutura ao nosso sorvete. Mas, para dar sabor, na verdade, a gente precisa, especialmente, dessa coisa aqui, ou seja, precisamos de fibra. Opa, é muito pequeno isso. Vamos aumentar. Aí. Pronto. Ok? Precisamos de fibra de cacao, para... A fibra do cacao, é ela que dá o sabor ao chocolate, não é a manteiga. Ok? Então, ele, através desse processo de pressurização, ou seja, através desse processo, pressando, não? A massa de cacao, cira gran parte da manteiga, não toda, e o que fica é o que é a fibra, é uma pequena parte de manteiga. Aí, praticamente, aí, praticamente, se cria aquele que é chamado cacao em pó. O cacao em pó é um produto ricco em fibra, cacao em pó. O cacao em pó é um produto muito ricco em fibra, e pobre em gordura, em manteiga de cacao. E, geralmente, digamos que os cacao em pó mais comum são o 10-12, o 10-12 e o 22-24. Na verdade, existe também 12-14, 14-16, 16-18, mas os mais comuns, os mais encontros no mercado são os 10-12, 10-12 e o 22-24. São um segundo que vou apagar aqui, que esse dois saio muito mal, não dá pra entender que depois é um dois. Ok? Agora, que querem dizer esse 10-12%? Ovviamente, 10-12% e 22-24%. Querem dizer que se compramos um cacao, por exemplo, em pó 10-12, ele tem uma média entre um 10 e um 12% de manteiga, ou seja, a nível nutrizional, pra que, as coisas que interessa pra gente, que são, que ele tem mediamente um 11% de manteiga, ok? Gordura. E ele, obviamente, o resto que falta pra chegar a sair, ele tem praticamente um 89% de fibra. Como podem ver, é bem rico em fibra, tem muita fibra, ok? Tem muita mais fibra, por exemplo, de um chocolate, até de uma massa de cacao. Agora, um 22-24%, tem uma média de um 23% de manteiga e tem, obviamente, o que falta pra chegar a ser, tem um 77% de fibra. Ou seja, o cacao não tem açúcar na sua composição. Agora, se compramos um cacao com açúcar, eu acho, pra fazer sorvete, pelo menos, acho um pouco, não uma burrice, mas acho uma coisa errada. Por quê? Porque, além que estamos colocando, temos menos fibra, ou seja, a quantidade, a coisa, o produto que dá sabor ao chocolate é menos, e ademais estamos pagando o açúcar ao preço do cacao. O açúcar custa, um chilo de açúcar custa 2,50, não custa se lá 30 reais, 40 reais o chilo, 20 reais, o que seja. Então, evite de comprar o açúcar compre o cacao é um pouco puro e, repito, olhando essas porcentagens, podemos entender quanta gordura e quanta fibra temos. Repito, notem bem que é importante para a gente saber essas coisas. Depois, além de cacao é um pouco, se criam, antes de falar sobre o chocolate ao leite, o chocolate branco, queria falar também de cacao é um pouco, depois sabemos que existe o cacao é um pouco alcalinizado e aquele não alcalinizado. Digamos que o cacao é um pouco alcalinizado passa por um processo que se chama alcalinização, não sei, praticamente é um processo feito em ambiente alcalino e que faz esse processo, praticamente? Esse processo serve para solubilizar a fibra, solubilizar, não, digamos, deixar ela solúbile, porque na realidade a fibra de cacao é uma fibra insolúbile, não é uma fibra solúbile. mas, há muitos anos atrás, falamos de 1600 e algo, um senhor holandês chamado Van Aouten descobriu esse processo, que, praticamente, tratando a fibra em ambiente alcalino, em um ambiente alcalino, a fibra de insolúbile virava solúbile, ok? Outra coisa que acontece é que quando se alcaliniza a fibra ela oscurese vira mais oscura, por exemplo, se queremos criar um chocolate bem oscuro, temos que comprar um cacao alcalinizado, ok? Outra coisa, por exemplo, na confetaria é bastante comum às vezes quando se cria chocolate ou quando se cria um produto a base de chocolate colocar um pouco de bicarbonato de sodio dentro do impasto, dentro da mistura, por quê? Porque o bicarbonato de sodio é um produto alcalino, aumenta, digamos, o pH da solução e automaticamente acontece que a fibra fica mais oscura, essa é também uma forma, podemos fazer também isso nos sorvete, se queremos deixar o nosso sorvete mais oscuro, é só botar 1 ou 2 gramas de bicarbonato de sodio dentro do sorvete, dentro da nossa mistura, para deixá-lo ainda um pouco mais oscuro, ok? Mas lembre-se que oscuro, a cor oscura não tem nada a ver com a qualidade do produto, muita gente e o cliente especialmente, infelizmente, acha essa coisa, ou seja, que é uma cor oscura, no? É, ah, é oscura, então é um bom chocolate, não, não tem nada a ver isso, é? Às vezes, ademais, para dar aquela cor bem oscura, mais oscura ainda, até se coloca, se coloca corante, no? dentro do chocolate, do cacao, é um corante que se chama preto carvão, é, que dá, que dá, que dá essa cor bem preta, ok? Como saberno, para dar que o cacao desdose é de boa qualidade, mas, se, se, na verdade, não tem como, no? Bo, eu não sou um esperto de chocolate, de cacao, conheço, um pouco, sobre isso, agora, boa qualidade ou qualidade ruin? É, normalmente, se, se, quem é, escolhe, depois, sua qualidade, não é você, é o seu cliente, no sentido, eu falo também isso no escurso, no sentido, para você pode ser o melhor cacao do mundo, mas, depois, no? Mas, depois, seu cliente não gosta, não? Dizem, não gostei do seu chocolate, então, geralmente, quem escolhe a qualidade do nosso produto é mais o nosso cliente que a gente mesmo, e, ademais, eu não sou muito esperto sobre essas coisas, ou seja, eu posso reconhecer um aroma particular, eu gosto, repito, gostei dessa massa de cacao, adoro fazer sorvete com essa massa de cacao, porque ela tem um aroma particular, deixa um aroma particular, mas, depois, o cacao, não existe bom ruin, por quê? Porque depende de muitas coisas, tem aquele que deixa mais azedo, menos azedo, isso dependerá muito do seu cliente, é, Celso? Qual seria o bom cacao em polvo? La delícia de Rosi, Rosi, que tal? Eh? Eh, bueno, eh, bom, já, já respondi ao Celso, é mais ou menos isso, ok? Eh, também intensificado, alcalizar o chocolate, eh, o sabor intensificado? No, no, geralmente, no, não é uma questão de intensificar o sabor, repito, é mais uma questão de cor, eh, e, 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 para solubilizar a fibra, ok? Então, voltando, digamos, ao nosso quadro, aqui, eu já, no, falei mais ou menos de chocolate, falei de cacao em polvo, falei de massa de cacao, e, depois, sabemos que existem, eh, outros produtos, outros produtos, no, que são, o chocolate, eh, chocolate au leite, e o chocolate branco. Lembrando que, na sorveteria, não é aconselhado, chocolate au leite, pelo menos, para fazer sorvete, agora, se quero fazer outra preparação, quero fazer um flocos particular, tudo bem, mas, para fazer sorvete, não se usa chocolate au leite, por que não se usa chocolate au leite? Porque, o chocolate au leite, é pobre em fibra, tem pouca fibra, e lembrando que a fibra, é ela que dá, que dá o sabor ao chocolate, e, gente, não sei se dá pra ouvir, mas, é que eu tô em Campinas, estou no hotel, e aqui, de vez em quando, passa Valentino Rossi, com a moto, faz um barulho, impressionante. Bom, lembrando que, o chocolate au leite, não se usa, por que? Porque, é muito pobre, e fibra, tem pouquíssimas fibras, e, pra dar um bom sabor ao chocolate, tem que usar muita quantidade, isso, depois, vira, um custo alto, é um custo muito alto, então, evitamos, evitamos, no, de usar chocolate, a menos que, repito, não quero fazer uma preparação particular, ou se quero fazer, no, dizer, encontrei um chocolate au leite, é stupendo, gostei muito, e quero usar esse, para fazer o meu sorvete de chocolate, podemos, sim, não estou falando que não podemos, mas será um gasto, muito elevado, e, é, probabilmente, aquela aromatização, que sentimos, no chocolate puro, se sentirá mais, bem mais fraca, ok? Cecília, não, esse é para todo mundo, sim, aprenderá também, sim, depois, 70, 78, 95, não é importante isso, agora vamos ver, na fase de balançamento, o que é importante, agora, voltando ao assunto, e, por último, o chocolate branco, que, digamos, se chamando de chocolate, mas na verdade, não é um chocolate, o chocolate branco, ok, é uma mistura de manteiga, de cacao, açúcar, e um pouco de, de baunilha, lecimpo, que pode ser integrado, ou pode ser, como se fala, desnatado, isso depende, cada industria, depois, não, então, é, manteiga, lecimpo, açúcar, e um aroma, é, geralmente, é um aroma de baunilha, ok, professor, fala um pouco sobre sorvete, chocolate, base água, graça, eu já falei disso, repito, tem uma live, que eu explico, como fazer isso, a gente já fez isso, é um açúcar, base água, agora, não me lembro a live, é mais só buscar no canal de YouTube da gente, que você vai ver, eu já falei sobre essas coisas, e a gente fez, a receita, até, naquela live, a gente fez também, dentro da, da produtora, agora, então, o chocolate branco, digamos, que não entra nessa classificação, é, quando fazemos o chocolate branco, trataremos ele como se fosse um creme branco, é só ver os valores nutricionais, e depois encaixar esses valores nutricionais, dentro, é, da nossa, da nossa receita, agora, coisa importante, no, era, era um pouco importante, para mim, fazer essa panorâmica, sobre o mundo do cacao, e do chocolate, por que? Por que agora que vamos a, eh, balancear uma receita, para a gente, o que é que será importante? Será importante, saber, no, quanta fibra temos, no nosso, no cacao, quanta fibra temos no chocolate, quanta fibra temos, por que? Por que, como falei no começo da live, eh, o chocolate é o único, consorverte-se, que o sabor se calcula matematicamente, agora, repito, que é que dá sabor a cacao, a chocolate? É a fibra, é a parte fibrosa que dá esse sabor a chocolate, então, podemos dizer, com, eh, absoluta certeza, eh, vou apagar aqui, eh, gente, por que agora passamos a fase de balanceamento, mas podemos dizer, com, eh, absoluta certeza, que, digamos, que, pra, pra, fazer um bom, um bom chocolate, eh, um bom chocolate ao leite, eu agora vou fazer uma reseta de chocolate ao leite, ok? Mediamente, mediamente, no nosso chocolate, colocaremo entre un, eh, un trace, e, um 7% de fibra de cacao. Que quer dizer isso? Obviamente, se colocaremo 13%, teremos um chocolate ao leite mais fracquinho, um 4%, um pouco mais forte, um 5%, um pouco mais forte, 6%. Se quero fazer um chocolate ao leite muito forte, a fibra, a chocolate, chegaré até o 7%. Lembrando que isso, depois, dependerá muito do seu cliente, cuidado, porque mais aumentamos a fibra, mais amargamos, então temos que deixar o sorvete um pouco mais doce nesse caso. E, mesmo assim, pode ser que o nosso cliente dirá que pra se o chocolate ao leite é forte, ok? Então, cuidado, digamos que o 7%, eh, eu não aconselho chegar no 7%, pelo menos aqui no Brasil, na Itália, na Europa é diferente, mas aqui no Brasil eu não aconselho, ok? Depois, outra coisa importante, bom, vamos, primeiro vou disegar a nossa tabela aqui, ok? Vamos fazer nosso balanceamento, então, ingredientes, gramas, açúcares, gordura, no, lactose, disculpe, que de cabeça, deveria, deveria lembrar, eh, porque faço isso praticamente todos os dias, eh? Aí, voltamos a nossa canneta, lactose, depois, gordura, proteínas, solidos diferenci, solidos totais, pod, poder adossanci, e poder anticongelanci. Ok, agora, como falo no começo, o sorvete de chocolate é o único sorvete que o sabor si calcula matematicamente, repito, mediamente, collocaremos entre un 13, un 16% de fibra, lembrando que si colloca un 13% será un chocolate ou un lecifracchino, si colloca un 16% será un chocolate ou un lecifracchino, forte a cacao, a chocolate. Eu essa reseta colocarei una media, un 50 gramas, e a fibra é o que? É un sólido diferenci. Então, como objetivo aqui, eu coloco que quero colocar 50 gramas de fibra de cacao. Ok? Será nosso, nossa primeira tarefa, será colocar nosso objetivo aqui embaixo, 50 gramas de fibra de cacao, e, para fazer esse sorvete, eu vou usar, por exemplo, um cacao em pó, cacao, um 10,12. Ok? Cacao em pó 10,12%. Gente, poderia usar um chocolate 70, 80, 50, poderia usar um 22, 24, obviamente mudarão os cálculos, mas poderia usar qualquer um desses. Agora, um conselho que eu dou para todos vocês, pelo menos quem tem uma loja, lembrando que, qual é o cliente geralmente, que come chocolate ou leite? Sabemos que o chocolate ou leite é um sorvete que se vende bastante, mas geralmente quem come chocolate ou leite é criança e pessoas que gostam de chocolate, mas estão pouco e estão buscando algo muito particular, não é que estão buscando uma aromatização, uma acidez particular, não, estão buscando aquele sabor a chocolate, mas estão pouco nada de particular. Agora, geralmente, quando é que se coloca, por exemplo, um chocolate, pelo menos um chocolate de boa qualidade, dentro de um sorvete, quando busco uma aromatização particular, gostei daquele chocolate, gostei da acidez daquele chocolate, do aroma, e aí boto esse chocolate. Mas, para um público que, ao melhor, não vai entender essa coisa, para vocês, é justo, não? É, sim, é justo colocar um chocolate que, tem menos fibra, então tem que colocar mais quantidade, que é o melhor, o meu cliente nem vai entender essa coisa, e gastar mais dinheiro por isso. Vocês depois terão que escolher essa coisa, mas eu, pessoalmente, em um chocolate, eu nunca coloco chocolate, repito, a menos que, não quero fazer algo particular, mas geralmente, eu coloco cacao em pó. Por quê? Porque o cacao em pó, com pouca quantidade, me dá uma grande quantidade de fibra, e me dá a força, me dá aquele sabor a chocolate, ou melhor, não terá uma grande aromatização, no? É, bom, tem também tipo de cacao, que são aromáticos, tipo, tem alguns cacao da Calê-Bô, mas também de outras marcas, que tem um aromáticos muito bom. Mas, repito, lembre-se que, não é que o cliente que compra esse tipo de sorvete, está buscando algo particular, está buscando um sabor a chocolate, mais ou menos forte. Ok? Então, colocaremos 50 gramas de fibra de cacao, e, então eu vou colocar essa fibra, essa quantidade de agui na minha tabela, e, vamos colocar, no, essa fibra através de um cacao 10-12. Agora, o cacao 10-12 tem o que? Ele tem, praticamente, no, sabemos que ele tem, um 89% de fibra de cacao. Ok? Agora, para saber quanto cacao 10-12, eu tenho que colocar na minha reseta, para atingir 50 gramas de fibra, faço o que? 50, que é a quantidade de fibra que eu garantizo, dividido 89%, 89%, que é a quantidade de fibra que tem dentro do meu cacao. Então, fazendo essa operação agora, só um segundo que coloco a minha calculadora aqui, então, 50, dividido 89%, vamos ver, quanto dá? Bom, com 56 gramas de cacao 10-12, eu já tenho 50 gramas de fibra. Obviamente, colocando 56 gramas de cacao 10-12, ou, ademais, da fibra, teremos que, um pouco de gordura, então, não temo, não temo, praticamente, açúcar, não temo lactose, gordura quanta? 6 gramas, 56 menos 50, então, temos 6 gramas de gordura, nada de proteína, solidos totais, é 56, porque se o produto é completamente solido, não tem umidade, não tem água na sua composição, um pouco de pac, praticamente nada, não temos nem poder adossar, nem poder anti-congelar, ok? Deixem ver uma coisa aqui, ah, tem perguntas, gente, daqui a pouco vou responder todas as perguntas, me deixem, hola Mirko, pode repetir quantas, bom, daqui a pouco vou responder todas as perguntas de vocês, me deixem acabar primeiro a casa, depois responder as suas perguntas, beleza? Então, voltando ao nosso quadro, aqui, e já temos o nosso primeiro ingrediente, agora, estamos fazendo o que? Un, eu vou, un creme de chocolate, ou seja, estou fazendo um chocolate ao leite, lembrando que, eu chamo, chocolate, lembrando que eu chamo de creme, todo o sabor, base leite, e chamo de sorbet, todo o sabor, que não tem nem leite nem derivado do leite, então, para mim, já quando escrevo creme, é um sabor, é um chocolate ao leite, porque é base leite. Agora, o segundo passo, ou seja, uma vez que, repito, vocês viram, eu calculo matematicamente, o sabor desse produto, desse sorbet, agora, o segundo passo a fazer, visto que é um creme, colocaremos leite integral, vamos ver, vamos colocar aqui, leite, leite integral, quanto? Digamos que, como regra base, por ser um creme, usaremos 600 g de leite integral, ok? Agora, in 600 g de leite, que temos? Mediamente, obviamente, depois podemos mudar um pouco, essas coisas, mas mediamente temos, um 5% de lactose, a lactose eu faço uma coluna a parci, depois eu explico porquê, então, não vou colocar aqui dentro, mas vou colocar, mesmo que é um açúcar, ok? Aqui colocaremos todos os demais açúcares, menos que a lactose. 5% de lactose, que quer dizer? Temos 30 g de lactose, gordura, mediamente, um 3,5%, então, 21 g de gordura, proteína também, 3,5%, 21 g de proteína, não temos o solido os diferenci, os solidos totais, são 72 g. Pod de pac, temos? Sim, por quê? Porque aqui tem a lactose. Qual é o poder adossante da lactose? Qual é? O 16% do peso dela, ou seja, 4,8, eu vou arredondar a 5. 5 pontos de poder adossante, e o poder anticongelante, visto que a lactose é um disaccharideu, é o mesmo da saccharose, ou seja, 30 g, temos 30 pontos de poder anticongelante, e já temos parte da nossa receita. Temos o sabor, temos colocado o leite, agora passamos aos nossos objetivos, que, digamos, nesse caso, são, o primeiro objetivo será, atingir, uma determinada quantidade de gordura, o segundo, proteínas, o terceiro objetivo será, o poder anticongelante, o quarto, os sólidos totais, e o quinto, o poder adossante. Ok? Agora, primeiro objetivo, atingir a gordura, quanta gordura? Bom, vocês podem escolher, o que mais gostam, no, eu quero colocar 50, 60, 80, 90, 6, eu normalmente trabalho, com uma média de gordura, de um 9%, ou seja, 90 g de gordura, e um chilo de sorvete, gente, repito, não ve, não olhem como estou escrevendo, é que, eu já escrevo mal, e nesse negócio, é ainda mais complicado, mas, nosso objetivo será, colocar 90 g de gordura, temos já, 27 g, me faltam quanto? Me faltam, praticamente, 27 para 90, me faltam, 63, 63, e 27, 70, 90, sim, estão faltando, 63 g de gordura, agora, para colocar gordura, nesse caso, eu vou usar, um creme de leite, ao 35%, creme de leite, ao 35%, ok? Agora, quanto creme de leite, ao 35%, fácil, pegamos, 63, só um segundo, só um segundo, que quero apagar e saparci, aqui, que dá, da seta, pronto, vou apagar e saparci, é pessoal? ok, agora, quanto creme de leite? vamos lá, pronto, 63 g de gordura, que precisamos, que precisamos, dividido, a porcentagem de gordura, do creme de leite, ou seja, dividido, 35%, quanto, quanto me dá, 63, dividido, 35%, vamos ver, vou ligar a calculadora, 63, dividido, o 35%, 180 g, 180 g, ok, ou seja, precisamos, de 180 g de creme de leite, para ter 63 g de gordura, então, na minha reseta, coloco 180, lembrando, que, quando estou, a direita da tabela, e busco, un valor a esquerda, ou seja, de direita para a esquerda, dividimos, pela porcentagem, e, obviamente, de esquerda para a direita, multiplicamos, pela porcentagem, ou seja, eu estava, nessa coluna, e estava buscando, un valor a esquerda dessa coluna, e eu penso que, dividido pelo 35%, e, automaticamente, encontrei o creme de leite, agora, que quero buscar os valores nutricionais do creme de leite, volto a multiplicar, porque estou a esquerda, estou nesse lado da tabela, e estou buscando o valor, essa a direita do número, então, o creme de leite tem um 3% de lactose, que dá 5,4 g, colocarei 5 g de lactose, proteína, também 5,4 g, porque 3% também, 5, não temos sólidos diferentes, sólidos totais, nesse caso, são 73 g, pode pac, temos, sim, um pouco, é, na verdade, 6, não aconselho passar de 6, se não, o sorvete pega muito volume, depois, é difícil de manter aquela estrutura, eu geralmente trabalho com um 4,5% de proteína, ou seja, 45 g de proteína em um quilo de sorvete, aqui temos já o que? 21 g que vem do leite, mais 5, 26, me faltam 19 g de proteína, para colocar proteínas, vamos colocar na nossa reseita, aqui, leite em pó desnatado, LPD, leite em pó desnatado, quanto leite em pó desnatado? Como fizemos antes, aqui, para calcular a quantidade de creme de leite, aqui é fácil, porque, ademais a quantidade de proteína que temos dentro do leite em pó desnatado, é igual a quantidade de gordura que tem no creme de leite, ou seja, tem um 35%, então, para saber quanto leite em pó desnatado, tenho que colocar, faço 19, dividido, um 35%, vamos fazer essa operação, aqui, na nossa calculadora, 19, dividido, o 35%, vamos ver, quanto me dá, 54 g, ou seja, para ter, para obter, 19 g de proteína, através do leite em pó, colocamos, 54 g de leite em pó, o leite em pó tem um 52% de que? De lactose, ok? Mais ou menos, 52% de 54, dá 29, 29 g de lactose, gordura, praticamente nada, solidos diferenci, um 8%, 4 g, solidos totais, são 33, 43, 52, pod e pac temos, claro, por quê? Porque tem lactose, que é um açúcar, pod praticamente é igual, no? Estão vendo, estão vendo aqui, o leite era 30 g, 5, aqui a mesma coisa, é 29, então, 5 pontos, opa, 5 pontos de pod, e 29 pontos de pac, ok? Então, temos já o primeiro e o segundo objetivo, passamos ao terceiro objetivo, agora, o terceiro objetivo, o poder anticongelante, é baseado no quê? Na nossa temperatura de serviço, ou seja, a que temperatura trabalhamos? Supponemos que vamos fazer essa reseta a menos 12 graus centígrados, ok? Então, collocaremos, digamos que por menos 12 graus centígrados, mais ou menos, uma média de um poder anticongelante de 270 pontos, mas, mas, aqui tem um mas, gente, no caso do, do chocolate, é, aumentaremos esse poder anticongelante, de quanto? Baseado na quantidade de fibra, está vendo, a gente colocou 50 g de fibra, isso depois dependerá muito, se é fibra solúvel ou insolúvel, digamos que se é uma fibra, ou seja, se é um cacau alcalinizado, no? A cada grammo de fibra, aumentamos de 0,6 pontos o poder anticongelante, se não é alcalinizado, a cada grammo de fibra, aumentamos de 1 ponto o poder anticongelante. Nesse caso, suponemos que estamos usando um cacau alcalinizado, e são 50 gramas de fibra, digamos que, para chegar ao pac justo, eu vou fazer 270 mais 30, porque é 50, repito, aumento de 0,6 pontos a cada gramma de fibra, o toque quer dizer, do 60%, então, 50 multiplicado o 60% me dará 30, então, meu objetivo de poder anticongelante será de chegar a 300 pontos, ok? Agora, aqui já temos o que? 30, 35, 55, 64, só um segundo que vou apagar aqui, ok? A gente já tem 64 pontos de, já tem 64 pontos de poder anticongelante, isso que quero dizer, é que na verdade, me faltam ainda, não 300 pontos, mas 300 menos 64, me faltam ainda 200, para balancear, Me faltam ainda 200, no, 64, é? Disculpe, posso até fazer isso, vamos ver, vamos brincar aqui com um novo brinquedo, tá vendo? É, gente, então, 300 menos 64, me faltam ainda, 236 pontos, ok? Agora, esses 236 pontos de PAC, vamos atingirem através de que? De saccharose, e dextrose, vou colocar dois açúcares, ok? Digamos que, 236, vamos ver, dividido 2, dá 118 de saccharose, bom, se é um pouco mais doce, esse sorvete, vou dividir para 2, é, que é um chocolate, se é um pouco mais doce, tem o amargo da fibra, então, podemos fazer, então, vou dividir esse 236 pontos, em dois, ou seja, vou dar 118 pontos, opa, 118, não, 130, eu, 80, só um segundo, nada, e, milco, nada, eh? Nada, não funciona, gente, vou colocar a goma, pronto, não tenho uma goma, o que está acontecendo? só um segundo, gente, que, estou, a, 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 a tabela, que está ganhando de mim, eh? Agora, beleza, seguimos, eh? Então, vou colocar, 118 pontos, através da saccharose, aqui, 118, 1, 1, 8, e 118 pontos, através da dextrose, ok? Saccharose é fácil, não? Por quê? Porque o poder anticongelante que precisamos corresponde exatamente às gramas de saccharose que colocaremos nesse sorvete, então, 118, aqui, açúcar é 118, lactose nada, gordura nada, proteínas nada, sólidos diferentes nada, sólidos totais, 118, poder adossante, 118, ok? Agora, no caso da dextrose, a operação é diferente, por quê? Tocca fazer 118, dividido, o poder anticongelante da dextrose, que é o 190%, então, pegamos a nossa calculadora, 118, dividido, o 190%, 62 grama, ou seja, colocando 62 grama de dextrose, ali, automaticamente, teremos 118 pontos de poder anticongelante, açúcar, 62 gramas, nada de lactose, nada de gordura, nada de proteínas, nada de sólidos diferentes, aqui é 62, e o poder adossante, é o 75% do peso dela, ou seja, para saber quanto doce, estamos colocando através de 62 gramas de dextrose, fazemos 62, multiplicado, 0,75, ou 75%, que me dá 46,5, 47, vamos, então, e aqui, então, poder adossante, aqui, 47, vamos fazer essas linhas um pouco mais longas, ok, então, já temos também o nosso terceiro objetivo, passamos ao quarto objetivo, que são os sólidos totais, normalmente, digamos, um chocolate deve ter entre um 40 e um 45% de sólidos, normalmente, ok? vamos ver, porque a gente já tem, vou pegar a minha calculadora, já temos quanto? 56, 56, 56, 56, mais 72, mais 73, mais 52, mais 118, mais 62, temos já 433 gramas de sólido, então, nessa receita, não precisamos aumentar os sólidos, já temos bastante sólidos, poder adossante, vamos ver, 118, mais 40, 158, 165, 176 pontos, pode parecer muito, mas para mim, para um chocolate, está bom, é um pouco mais doce, rispeto a outro tipo de sorvete, mas, repito, para matar um pouco, também, o amargur da fibra, podemos dizer, que essa receita, está quase acabada, porque todos os nossos, cinco objetivos, estão alcançados, agora, teremos que colocar, liga neutra, isso, a quantidade de liga, dependerá, do nosso fornecedor, eu colocarei, sei lá, cinco gramas, ok? E, por último, temos que calcular, se estamos em mil gramas, por que isso? Porque, tudo que temos feito, até agora, todos esses cálculos, que a gente fez, até agora, funcionam, se esse total, é mil gramas, se é mais ou é menos, se é mais, se deconcentra tudo, se é menos, se concentra tudo, então, vamos ver, pegamos outra vez, a calculadora, vamos lá, que é dela, me perdi, como se é, me perdo a seta, gente, de vez em quando, então, vamos ver, temos, 56, mais, 600, mais, 180, mais, 54, mais, 118, mais, 62, mais, 5, temos 75 gramas a mais, ok? Então, que fazemos? Fazemos o seguinte, vamos aqui, e, esse, 600, ou seja, o leite, baixa de, menos, 600, menos, vai para, 500, e, 25 gramas, assim, que, nossa, reseta de chocolate, é o 5% de fibra, chocolate ou leite, é o 5% de fibra, será, cacao, 10 dose, 56 gramas, leite integral, 525, creme de leite, é o 35%, 180 gramas, leite in posenatado, 54, saccharose, 118, dextrose, 62, liga neutra, 5 gramas, lembrando que, essa é uma reseta, para trabalhar, mais ou menos, a menos, 12 graus, centígrados, ok? Agora, visto que, o balançamento, visto que, o balançamento, acabou, eh, agora, passamos a responder, a, suas, perguntas, ok? Eh, eu sei, que, vamos ver, graça, non se preocupa, cheguei super atrasada, mais, non se preocupa, porque, tá gravada, eh, agora, vamos, eh, Carlos Rosado, lá, pode repetir, quanta grama de bicarbonato por chilo, de mistura, repito, duas grama, três gramas, no máximo, eh, está muito interessante, tu classe, obrigado, excelente, obrigado, quanta fibra, devemos colocar, Carlos, te falei, no? Aí, devo ser decidido, eu coloquei 50 gramas, ok? Mas, uma quantidade, que vai entre 30 e 70 gramas, de fibra por chilo de sorvete, depois, eh, si, Cecilia, si, ficará gravada, obrigado, vou deixar de calma durante o dia, ok, como sabe que, 6% de gordura, como sabe que, o 6% de gordura, graça, 6% referida ao que? Eh, não me lembro, deixa ver a reseta, que eu já, 6%, se refere ao que? Graça, eh, não sei, 6% ou 6 gramas, pode ser no cacao? Eh, porque o cacao é gordura, e fibra, no? Se 50 so de fibra, automaticamente, 6, eh, epa, que aconteceu? Fui embora? Bom, ah, menos mal, ah, voltou, se, eh, acho que não é 6%, 6 grama, porque se, se coloco 56 grama de cacao, se 50 so de fibra, automaticamente, 6 serão de gordura, porque tem só dois ingredientes aí dentro, depois, eh, esse 12%, é que você perdeu a sua primeira parte da aula, graças, depois, olha ela desde o começo, assim vai entender de onde vai esse 12%, depois, eh, cacao 10%, te responderam, aquele que no mercado vê escrito 100%, pode ser, mas, no, não querem, 100% pode ser 10%, ou 22%, 24%, é cacao 100%, aí tem que ver, está escrito nos valores nutrizionais, quanta, de gordura tem, se tem 11%, é um 10% de dose, eh, Elisabetta, ben difícil, Elisabetta, ben difícil, no, é só uma questão de tomar familiaridade, é difícil, pode parecer difícil no começo, eh, mas, se você vai tomando familiaridade, entrena, obviamente, é questão de saber as coisas, tudo aí, é, mas, não tem nada difícil, Elisabetta, se, ademais, eu falo sempre uma coisa, se eu conseguir, todo mundo pode conseguir, gente, eu não sou nenhum genio, depois, eh, se fica mais fácil, ok, eh, me perdi aqui, mh, que vende, 100%, depois, eu procurando, ok, em que sai, podemos encontrar uma lista completa, com informações, dos alimento, incluindo água, mas, Liliani, eh, um alimento, geralmente, um valorização, não se coloca água, no, que quere dizer isso, que, se faça um exemplo, se ponemos um morango, se faça um exemplo, morango, se lá, geralmente, um morango, tem um 5% de açúcar, e um 4%, entre fibra, etc, 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 no valorização, se encontrará, só isso, que quere dizer, que, em porcentagem, se eu tenho um 5% de açúcar, e um 4% de fibra, eu tenho um 91% de água, ou seja, o que falta para chegar a 6%, é sempre água, porque água não entra dentro da tabela nutricional, mas é spesa, no? Outro exemplo, o leite, dizia, oh, vou ver a eticheta nutricional, do leite tem, 4,8% de lactose, 3% de proteína, 3,3% de gordura, o resto, o que falta para chegar a 6%, é água, ok? Site, eu uso um, mais que um site, eu uso um site italiano, já falei, uno se chama valorealimenti.com, e o outro é dietabit.it, mas já falei desses dois sites várias vezes, ok, não utiliza emulsionanti, sim, o emulsionanti já está dentro da, o emulsionanti já está dentro da, como se fala, da, da liga, no? Ou seja, eu quando falo de liga neutra, é, basicamente lì já tem um emulsionanti, é, ok? Não utiliza muso, ok, pode repetir a dextrosi, José, ci falei, fica gravada, olhem, no? Un minuto, mais ou menos, que é a fica gravada, não se preocupe, podemos explicar novamente porquê, usou 300 para pac, não 260, esse 433 de fibra total, não deixará gelado muito molle? No. Aquela não é fibra, aqueles son, William, aqueles son solidos totales, não é fibra, é açúcar, é a somma de tudo, aquele 433. não deixará muito molle, porque é calculado, não? Aquela quantidade de água, mais ou menos, de ter um pack de 300. agora, por que o pack de 300? Porque, repito, a fibra do chocolate, é uma fibra que tende a ressecar o sorvete, se não aumentamos um pouco o pack, o sorvete tende a endurecer, a ficar duro, por isso se aumenta, se aumenta em função de quanta fibra colocamos dentro do sorvete, ou seja, no caso a gente colocou 50 gramas, aí depende depois se é um cacau alcalinizado ou não alcalinizado, mas eu fiz como se fosse um cacau alcalinizado, a cada grama de fibra aumenta de 0,6 pontos o poder anticongelante, então 50 gramas multiplicado 0,6 me dá 30 pontos, 270 mais 30. Tenho uma dúvida, a dextrosis ou monohidratada, a mesma que tem uma loja de produtos naturais, é Alexandre, não sei de se, porque aí depende de quem vende o produto, a dextrosis existe pura ou monohidratada, mas não se preocupa, gente, Alexandre, não se preocupa, o que muda entre uma dextrosis ou monohidratada e uma dextrosis pura, é um 8%, estou falando de nada, é poca coisa, então não se preocupa. Depois, a maioria da esta bella é muito inconsciente, eu sei Liliana, esse é um problema que temo todo mundo, teve uma live que o professor falou um site, agora não me lembro mais o seu nome, Liliana, agora vai escrever aqui na tabela, espera, vai, vai escrever aqui na tabela, aqui, então, um se chama, aqui, vamos ver, aqui embaixo, valori, 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 alimenti, .it, no, .com, disculpe, valori alimenti e .com, valori, valori, valori alimenti, valori alimenti con un trasso, no meio aqui, valori, trasso, alimenti, .com, e o outro se chama, Dieta, Dieta, .bit, .it, são esses dois, eu normalmente uso esses dois sites, que são bastante completos, ok? Depois, vamos ver, epa, teve um lado, ok, Mirko, se eu colocar neutro, a mais na reseta, o mesmo atrapalha no overrun, pode, especialmente se ele, adensa muito, porque o overrun, o neutro, influê, influencia, sim, pode, entendi a parte do 10-12, grazie, 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 repito, olha, novamente a live, eh, que aí, explico bem como, como é essa coisa, como fazer depois na produção, mistura tudo e acchese, produção, sim, acchese o leite, se mistura, a parte em pó, tudo que é em pó, no, de uma parte, tudo que é líquido, de outra parte, a parte líquida, se acchese, e depois se coloca a parte em pó, se chega a 85 graus, misturando bem, e pronto, ou deixamos maturar, pelo menos, no, de 6 até 24 horas, ou podemos até colocar direttamente dentro da, da produtora, como fazer depois, produção, isso já é, Alexandre Paulinho, também tenho essa dúvida, não sei, que dúvida era, acho que respondi, bom, boa noite, são nova guia, não sei, já tem outras aulas, sobre o que, vou perguntar, como calcula, qual é o ideal, de pá, que pode, para a receita, é, Tiago, é, sim, sim, tem, essa live, número 28, então, a gente, falou, falamos disso, várias vezes, e, além da live, tem, mais de 150 vídeos, pequenos vídeos, grandes vídeos, falando sobre essa coisa, agora, não é, hoje, Tiago, não é a live, o tema dessa live, se não, vou demorar muito tempo, é, para te explicar isso, mas, repito, tem, tem vídeos, dentro do nosso canal, posso usar açúcar invertido, porque, graças, é, se tem que usar açúcar invertido, tem que mudar o balanceamento, é, poder pode, tem que mudar o balanceamento, gente, se sabemos balancear, podemos usar qualquer coisa, ok? solido, ok, qual seria a, quantidade de açúcar invertido, ah, é, sim, gente, é, diferente, repito, se não, passamos, passo horas, a guia, a explicar essas coisas, é, açúcar invertido, tem menos pod, e menos pack, tem menos pack, da dextrosi, tem um pouco mais de pod, da dextrosi, tem menos pod, da saccarosi, tem menos solido, tem que rebalancear, é, gente, é uma questão de balanceamento, explica, porque, você divide a lactose, de parte, de proteína, e de leite, Federico, eh, Federico, eh, porque divido, porque a lactose, eh, durante o processo, de congelamento, d'água, a lactose, é, eh, a lactose, é praticamente, o primeiro açúcar, é o açúcar menos solúvel, é o açúcar, que, primeiro sai da solução, não, porque a água, quando congela, e forma cristal de gelo, ela vai expulsando os açúcares, e, devido a sua pouca solubilidade, a lactose, é a primeira a ser expulsada, eu tenho, uma, uma coluna só, para a lactose, por quê? Porque a lactose, não deve passar do 12%, do total da reseita, nesse caso, se passamos do 12%, da água, total da reseita, disculpa, por exemplo, se tenho 600 gramas de água, não posso, o 12% é 72, eu não posso passar desse 72 grama, por quê? Porque se não, o perigo de recristalização da lactose, será muito alto, ok? Beleza? É por isso. Sempre, Federico, normalmente, quando faço o cálculo de balançamento, eu coloco a lactose junto com as proteínas, o famoso solido smagro de leite, como se fosse o solido non gorduroso de leite, é, ou não gorduroso, porque você faz divisão, deve ter algum motivo, é, Federico, se você, se você calcula lactose junto com as proteínas, primeiro, não está calculando o poder anticongelante da lactose, que é um poder anticongelante de uma certa importância, porque é o mesmo da saccarose, se não, por que eu calculo o poder anticongelante da saccarose, não me calculo o poder anticongelante da lactose, então, é importante por isso, e depois, o porquê eu coloco a parte, na verdade, eu poderia colocar ela na coluna dos açúcares, mas o porquê eu coloco a parte, já te falei, não, por uma questão de recristalização da lactose, e também, não pode colocar, porque pequeno, mesmo pequeno, mas ela tem um poder adoçante, ok? Bom, gente, digamos que, ixi, já passou uma hora e meia, é, espero que, tenha aproveitado, é, poderia fazer essa reseta, no seu programa, em Excel, também, só por curiosidade, William, a próxima vez, que já passou uma hora e meia, e já estamos atrasados, é, então, agradeço todo mundo, é, agradeço todo mundo por ter participado, é, se, se tiveram algumas perguntas, podem deixar depois nos comentários, que, sabe que eu sempre vou respondendo a todo mundo, é, é, nada, nos vemos, não sei se a próxima semana, vou poder fazer uma live, porque estarei em Roma, tem, tem cinco horas de diferença de horário, é demais, às, sete da noite, seria, sete da noite, às vinte, às meia-noite, meia-noite dormo, gente, e, tem um curso, é demais, é, para dar, vamos ver, se fazemos algo diferente, a próxima semana, ok? Então, agradeço todo mundo, um abraço para todos vocês, e, nada, nos vemos, na próxima, live, ok? Beijo, beijo, e abraço a todos, tchau, gente! e, 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 e,